O Comando Geral da Polícia Militar está adotando medidas preventivas na divisa com o Rio de Janeiro para impedir a entrada de criminosos em Minas por causa da intervenção federal no estado vizinho. O plano já está formatado, mas por questões operacionais e estratégicas, não foi detalhado para a imprensa durante uma reunião nesta segunda-feira entre os comandantes e o governador Fernando Pimentel. O encontro reuniu comandantes dos batalhões das 19 regionais da Polícia Militar de Minas Gerais. O governador Fernando Pimentel também participou da reunião, que segundo a assessoria da PM, foi para avaliar as atividades da corporação no ano passado e traçar estratégias para 2018. A intervenção federal no Rio de Janeiro e os possíveis impactos nas terras mineiras também foram discutidos no encontro. O comandante da PM disse que o policiamento na divisa com o Rio de Janeiro será reforçado para impedir a migração dos criminosos. Já desenvolvemos estratégias de reforço e de monitoramento das divisas. Vejam bem, reforço e monitoramento. Vamos agora analisar eventuais reflexos que até agora não foram percebidos. E reafirmo, acredito que não ocorrerão, mas se ocorrerem, as estratégias de resposta serão efetivamente e imediatamente colocadas na divisa do Estado. Aí sim, com a força de reação do comandante-geral, que são as tropas especiais que estão aqui em Belo Horizonte. A gente não vai deslocar um efetivo daqui de Belo Horizonte sem a gente, pelo menos, detectar qualquer alteração no contexto criminal da região. O comandante-geral precisaria de tropas federais também? Não. Pois, ou o comandante-geral ser repetido? Não precisa de tropa federal. A intervenção das Forças Armadas no Rio de Janeiro, decretada pelo presidente Michel Temer, será comandada pelo general mineiro, Walter Souza Braga Neto, até o dia 31 de dezembro desse ano. O exército tem a responsabilidade sobre as polícias, os bombeiros e a área de inteligência do Estado, inclusive com poder de prisão. Mesmo com a medida, o fim de semana foi violento no Rio de Janeiro. Cinco pessoas foram feridas durante um assalto em um bar da cidade. Três morreram. Entre elas, um sargento da PM, o 17º militar morto no Estado vizinho. Nenhum Estado sozinho vai ganhar essa luta. É preciso que os 27 unidades trabalhem juntos e a coordenação natural tem que ser e a coordenação de um estrelamento em um ser feito por um país. O exército tem o nosso apoio. O exército tem o nosso apoio. O exército tem o nosso apoio.